Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês cachês de cantores de piseiro Algumas pessoas estavam pedindo esse conteúdo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre isso Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Os cachês que eu vou mostrar aqui pra vocês são o cachê dos cantores, os barões da pisadinha Zé Felipe, que embora ele cantava anteriormente sertanejo, hoje acredito que ele está mais dentro do piseiro Que diversos outros cantores que cantam dentro do movimento Também vou mostrar pra vocês o cachê de João Gomes e o cachê de Natan Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês Esses cachês foram disponibilizados em alguns sites nos últimos meses Como por exemplo de os barões da pisadinha que esse dia cantou no interior de São Paulo Também vamos falar do cachê de Natan, que vai cantar em um São João Que eles divulgaram também o valor Vamos falar de Zé Felipe também e de João Gomes Lembrando a todos que esses cachês dependem muito de município pra município De prefeitura pra prefeitura Município e prefeitura estão praticamente a mesma coisa Também deixar bem claro que evento privado é uma coisa, já evento público é outro valor Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos cachês E o primeiro cachê que eu vou mostrar aqui pra vocês é o cachê de Os Barões da Pisadinha Que eles cantaram aqui no interior de São Paulo Prefeitura de Itaianhã gasta mais de 451 mil em shows de aniversários da cidade A Prefeitura de Itaianhã e Litoral de São Paulo teve uma comemoração de aniversário da cidade em grande estilo De acordo com os dados do portal de transparência A administração municipal desembolsou cerca de 451 mil e 700 reais com shows e cursos e produções O evento em comemoração aos 490 anos do município Teve a presença de Grupo Sambor e Os Barões da Pisadinha Moradores e turistas puderam assistir os shows gratuitos na praia de Cibratel A prefeitura divulgou por meio de nota cerca de 50 mil pessoas passaram pelo local no dia Quanto aos valores, o show do Grupo Sambor Que mistura samba com diversos outros estilos musicais como rock e pop Teve o valor total de 35 mil Já os famosos Barões da Pisadinha levaram muito forró eletrônico e tecnobrega ao público Com o sucesso tá roxido e basta você me ligar por 300 mil reais Como vocês viram aqui, o show de Os Barões da Pisadinha recentemente no litoral de São Paulo custou cerca de 300 mil reais E o segundo cachê que eu vou mostrar aqui pra vocês é de Zé Felipe Ele que sem sombra de dúvida se tornou um dos maiores cantores de piseiro nesses últimos meses Fez música ao lado de DJ Ives, de Os Barões da Pisadinha, de MC Dani Fez música também ao lado de Felipe Amorim Ou seja, ele é um dos maiores aí nessa questão do piseiro nesses últimos meses Então vamos ver um pouco do cachê do cantor Filho mais famoso de Leonardo, o cantor Zé Felipe superou as dificuldades em sua carreira E se transformou em um dos principais cantores sertanejos da atualidade Quem antes lutava para ter um sucesso, mesmo com parceria grande com Gustavo Lima e o próprio pai Hoje emplaca um hit atrás do outro e ostenta um dos maiores cachês da música sertaneja Olha só gente, o próprio Zé Felipe já utilizou de suas redes sociais recentemente Pra falar que ele não se considera como cantor sertanejo Porém tem alguns sites que gostam de estar publicando matérias falando que Zé Felipe canta sertanejo Até pra enriquecer o movimento Mas quem entende um pouco de música sabe muito bem que Zé Felipe está mais pro lado aí do piseiro, do funk Ou seja, hoje ele se tornou um cantor que navega em todos os estilos musicais brasileiros Enfim, agora eu vou continuando a falar assim Segundo informações apuradas pelo movimento country O cachê de Zé Felipe está em torno de 350 mil Podendo variar dos 300 mil e chegar até os 350 mil O valor deu um verdadeiro boom por causa de sucesso que o cantor vem conquistando no último ano E para se ter uma ideia, hoje ele é o terceiro cantor mais popular do Brasil no Spotify E aí, o que vocês acham do cachê de Zé Felipe? Vocês pagariam 350 mil para o show do cantor? Deixe aqui embaixo nos comentários E o terceiro cachê que eu vou mostrar aqui pra vocês é do cantor Natan Natan também que hoje é considerado por muitos como um dos maiores cantores nordestinos dentro do forró Ele que já estourou inúmeras músicas aí e tem uma presença de palco incrível, cara Eu acho assim que Natan ainda vai crescer muito artisticamente falando Enfim, vamos ver um pouco do cachê do cantor E pois é, rapaziada, e como foi divulgado em alguns sites Alguns dias atrás que Natan vai cantar em Mossoró E a prefeitura de Mossoró pagou cerca de 200 mil reais para o cantor cantar E aí, vocês acham que o cachê de Natan vale os 200 mil reais? Qual a opinião de vocês, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários Por último, o cachê que eu vou mostrar aqui pra vocês é de João Gomes Ele que se tornou aí um dos maiores fenômenos da música nordestina Somente em uma de suas redes sociais ele já consta aí com mais de 11 milhões de seguidores João Gomes que, sem sombra de dúvidas aí Foi uma das maiores revelações que nós tivemos aí nesses últimos tempos Mas enfim, vamos ver um pouco do cachê do cantor Um dos cantores mais tocados nas plataformas de stream João Gomes tem agenda lotada até o segundo semestre de 2022 O cantor de 19 anos cobra 400 mil pelo seu show E viu sua carreira impulsionada após se apresentar ao lado de Vete Sangalo Dona do maior cachê do país por anos no Domingão do Hulk Às vezes, rapaziada, eu nem entendo algumas matérias que falam que João Gomes Teve o seu cachê alevancado depois que se apresentou ao lado de Vete Sangalo Sendo que quando ele foi se apresentar no Domingão do Hulk Ele já era conhecido nacionalmente E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Vocês acham que antes mesmo de João Gomes se apresentar no programa Luciano Hulk Ele já era conhecido ou ele ficou mais conhecido depois que se apresentou ao lado de Vete Sangalo Qual a opinião de vocês, hein? Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês o cachê de Os Barões da Pisadinha Zé Felipe, Natan e João Gomes Deixem aqui embaixo no comentário quais os cachês que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos Mas deixa aqui quais desses cachês vocês acham que merece mais pagar Se você fosse fazer um evento, você pagaria Os Barões da Pisadinha Zé Felipe, Natan ou João Gomes Deixa aqui, pois o seu comentário é super importante Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri